Aí, eu tô E aí, aí, eu tô na área? Como sempre, Marquinho, se derrubar é pênalti, vambora Flávio Chegou aí o Flávio, como é que tá vendo? E aí, Marquinho, beleza, velho? Firmeza mesmo, hein? A música ficou 10, hein, cara? Ué, tu Cacá tá aí? Cacá tá aí, tá presente também Cacá Fala, Cacá Tô aqui, parceiro Leandro E aí, Leandro, o que foi que você achou? Ah, com essa galera ficou ótimo Chiquinho E aí, Chiquinho, beleza? Beleza, e aí, Marquinho? Vou aqui, parceiro É na bola da mão É na ponta do pé Brasil é festa, futebol e muita mulher É na palma da mão É na ponta do pé Brasil é festa, futebol e muita mulher Só no sapatinho Oh, 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 oh Oh, 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 oh O��, oh, 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 oh Vamos nessa É bola na rede, o mundo agradece Tá no sonho de menino, lê na bola o seu destino Futebol é como uma festa na casa do Zeca Pagodinho Tá no sonho de menino, lê na bola o seu destino Aiton, qual é o que é o que é o que é o melhor Futebol na época do mundo? E o que você pode imaginar com música? A música é exatamente hoje um pouco. É o melhor Futebol para mim. Eu acho que ainda há 3 ou 4 anos de Futebol na época do mundo. Eu vou voltar para o Brasil, e eu vou voltar para o Brasil. Definitivamente sou Cowboy. Não sou, não sou. Um pouco de hoje é o meu casamento no Brasil. Com amigos, ok. Mas sou eu sou para o Marquinhos, não para mim. Chiquinho, qual é o típ para os jovens no mundo? Meu típico é, quando os jovens têm um Trauma em seu coração, e que eles não deixem em casa. E que eles têm muitas possibilidades de todo mundo, quando eles começam a jogar futebol, eles podem ir no caminho. e eu, por que eles estão no caminho. E eu, por que eles estão no caminho. E eu, por que eles estão no caminho, Eu não tive muito mais possibilidade, para a escola. Mas não todos os jogadores, que hoje é muito grande, que hoje é muito grande, tenha uma possibilidade de escola. para a escola. Mas hoje é o meu típico, nunca para a escola. Para a escola, Até o final, até o final. E o futebol, todos os jogadores. Um Brasiliano, um Europeu, ou o qual, ou o internacional. Mas, para a escola, para a escola, é sempre mais importante. Mas, se você conseguirá, se você conseguirá. Mas, se você conseguirá, se você conseguirá. Mas, se você conseguirá. Mas, nunca para nada. Às vezes, a droga, álho, álcool. E assim, a somente. Isso... Isso ajuda às jogadores um outro que